Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Meu amigo de verdade tá comigo até o fim Pra o que der e vim é pra chorar e pra sorrir Pois é no momento ruim que precisamos de amigos A vida é complicada, nela não somos nada Depois que morre acaba de nadar Vale com as lágrimas e assim vamos vivendo Um dia após o outro procurando uma melhora Que seja bom para todos, já sorri, já chorei Fim no que a gente chora Principalmente minha família aqui comigo Sempre tá, eu tive que sofrer bastante pra poder aprender isso Mas hoje graças a Deus me libertei de tudo aquilo Que queria me atrasar ou então prejudicar Hoje só quero ter paz em um mic pra me expressar Protagonista da minha vida, me chamam de ilusionista É verdade, ilusão dói, eu faço isso com minha mina Lembro quem me disse isso e até hoje tá guardado Cada um pensa o que quer, eu vou mostrar o contrário Hoje eu estou mudado, provarei isso pra todos Pra minha mãe, pro meu pai Eu não quero dar desgosto, tem alguém pra atrasar E ser feio nos incomoda E é amigo pela frente, quer sua mina pelas costas Já fumei, já bebi, já errei, não vomiti Já traí a minha mina numa curtição sem fim Hoje estou arrependido, não dá pra voltar atrás Vou seguindo a minha vida em busca da felicidade Muitos dizem que é difícil esse caminho Não existe, existe sim, mano O Brown disse que é em meia selva triste Vários se envolveu, conspirou, se frutou, vacilou A hora das cobranças chegou Pensou que seria fácil, só pensou, preste atenção É nós nesse modelo, é os loucos do esquadrão De frente, arena, de olho no sistema Atento com os pregos, ligeiro com a concorrência Usando a inteligência, os bota não aguenta Quer frear, quer bater, quer puxar ponto 40 Tem que ter proceder, atitude, respeito, enquadrar o tiozinho Só porque era negro, favelado, discriminado Na região, que absurdo, guerra entre as quebradas Não quero ninguém de luto É irmão matando irmão, é filho matando pai As quebrada tá sinistra, trutão Eu quero paz, é muita conspiração Falsidade vai verbo, a guerra nunca cabe Os menor tão se envolvendo, tudo afonto Muito louco, conto pra fazer pacote Como diz o ditado, quem mata também morre Sem esquecer também, dá a mais pura verdade Não abraça ideia errada, não vá pra cocô de laje Cabanagem, pilantragem Aqui tem de monte, as maliça contra mim Eu sei que é de bonde, mas tenho fé em Deus Eu falo pra você, a maior malandragem Desse mundo é viver